Paulo é um jogador experiente, atua como profissional desde os 21 anos de idade. Em 2018 trocou a elite do vôlei na Grécia para atuar no Anápolis Vôlei. Recebi o chamado do Dante e vim com o coração aberto e preparado para a missão, que eu sei que vai ser difícil. O time é novo, surgiu no final do ano passado e de lá para cá os diretores e técnicos têm trabalhado para inserir a equipe na elite do vôlei nacional. O Anápolis Vôlei está na disputa por uma vaga na primeira divisão da Superliga A do Vôlei Nacional. O time conta com o apoio de peso, o ex-jogador Dante Amaral, medalhista pela seleção brasileira e hoje diretor do clube. Nós temos uma comissão técnica muito preparada para assumir qualquer quesito, tanto técnico quanto tático. Mas de vez em quando eu me pergunto, eu venho aqui ver os treinos, a gente tem um olhar um pouco mais clínico, um olhar de quem já participou ali dentro, sentiu o atleta. Eu acho que essa é a grande diferença que quem foi jogador tem esse feeling, esse contato aí. Até a semifinal, os jogadores do Anápolis terão que bloquear os obstáculos. Os treinos são puxados, mas o preparo não é só físico. Tanto os atletas quanto a comissão técnica estão atrapalhando a parte psicológica e a parte do coach, porque o vôleibol é muito dinâmico. Não tem tempo de você pensar muito no erro, nem tanto no acerto, porque a ação seguinte já vale outro ponto e uma outra história. O técnico busca alinhar o time até a estreia, que vai acontecer em casa. A gente está trabalhando desde dezembro para deixar o grupo de uma forma homogênea, isso na parte física e alinhando as relações entre posições na parte tática, para que no dia da estreia a gente já esteja bem alinhado, andando todo mundo junto, falando toda a mesma língua. O secretário de esportes enxerga a disputa como uma boa oportunidade para Anápolis. A nossa comunidade tem estado conosco nessas atividades e a repercussão nacional também que teve esse time aqui de Anápolis.